Música E aí meus pidos Exterminadores Bom galera é o seguinte, saiu aí o segundo trailer de Exterminador Futuro 3 Destino Sombrio Sim, é uma continuação lá do Exterminador Futuro 2 Julgamento Final Então o 3 que teve depois, o 4 e o Genesis, dane-se, entendeu? Porque quem voltou agora é James Cameron, o diretor do primeiro e do segundo filme Ele não fez mais os outros filmes, entendeu? Então o cara voltou agora como produtor executivo do filme, produtor do filme E o diretor ainda mais nada menos do que o diretor de Deadpool 1 Então, cara, tem tudo pra ser bom, entendeu? O negócio ali parece estar no hype, você vê que a galera tá pirando muito Principalmente pela volta do diretor, pela volta da Linda Hamilton como Sarah Connor Então dá um negócio muito louco, entendeu? Então a expectativa cada vez mais aumenta e sai o segundo trailer E eu já aviso que vai ser o último trailer que eu vou reagir Porque eu já reagi ao primeiro Eu já reagi a um Future lá, que né Era mais algo exclusivo assim com os atores comentando E, mano, nesse segundo, espero que eles não deem mais spoilers do que isso Do que, sei lá quantos eles vão dar aqui E é isso, pra não estragar mais a surpresa do filme Então, bom Coração, a calma Vamos lá Bom, mano Duas Mulherona August 29, 1997 Foi suposto a ser Judgment Day Meu son John e eu paramos E salvamos 3 bilhões de vidas Enough de um risume para você Não Você pode mudar o futuro Mas você não mudou a nossa fate O que você é? Eu nunca vi um como você antes Você é quase human Eu sou human Just enhanced Let's get something straight It's my mission to protect her If you put her in danger I will fuck you up I drive No, no, no Expect a big being, brother A whole body is a weapon Save it for the ladies Sorry Come with me Nossa Fuma Nossa Muito bom Boom I'll be back Ah, que zumbi, cara Meu Deus I'll be back Everybody dies If you don't make it What? You don't fight it You run from it Sarah Do you believe in fate, Sarah? We don't win this one It's all over When we're done I am going to kill you Tudo bem Eu topo Cara Mano Muito zumbi, cara Não, realmente Isso deu muito mais informação Sobre o que está acontecendo Tá ligado? Então é o que aparenta Ele realmente é uma continuação Do segundo filme Porque você vê que a Sarah Connor Fala Mano, a última coisa que aconteceu Foi lá em 1997 E aí a gente acabou O julgamento final E tudo mais, né? É engraçado Por que o John Connor Não apareceu ainda Tá ligado? É isso que está mais na minha cabeça Assim Mas eu acho que ele pode ser A surpresa do filme Até porque o ator vai voltar, né? Ai, que lindo Meu Deus, maravilhoso Mas, então Aí, beleza Só que aí chega essa mulher Essa mulher que eles ainda Não revelaram o nome Ou revelaram Eu não prestei atenção Mas Eu brisei Porque eu estava muito Atendo na sinalização Mas Ela volta No tempo E fala que assim Mesmo que eles tenham mudado Tipo, alguma coisa O destino Vai acontecer ainda, entendeu? Aquela merda vai acontecer Então ela volta Pra mudar esse destino Meu Deus O futuro é uma merda, né, cara? Ele nunca se arruma Ele sempre Sempre vai ser assim O final sempre vai terminar Em merda O nosso mundo vai acabar, gente Não vai dar 2100 Não vai chegar nesse ponto Vai morrer antes É verdade Mas aí A mulher Chega E aí É o que aparenta Ela é uma humana aprimorada Eu não sei se acredito nisso Eu acho que ela pode ainda assim Ser um robô Só que mais humano De uma certa forma Porém Se no futuro Eles aprimoraram os humanos Com tecnologia no corpo Aí A gente tá Vamos ver Essa parada aí E aí ela volta Pra salvar uma garota Que pode ser importante Para o destino Bom Isso daí, né A base do filme No futuro é isso Então não tem muito O que dizer Sobre A gente nem conhece a garota Só sabemos que ela Não é a John Connor Então Vamos ver no que vai dar E Bom Eu Cara Eu tô muito animado Porque tipo Primeiro que a Linda Hamilton Tá muito um pica Tipo No segundo filme Ela já tava Muito pica Só que parece que agora Ela tá muito mais Beressa Tá ligado E aí Ela encontra um exterminador E aí ele tem a mesma cara Do exterminador que morreu E eu acho incrível Porque aí ela olha assim Tipo Eu vou matar você Por que você vai matar ele Tipo Até agora ele parece do bem E ele tem o rosto Do exterminador Do exterminador do segundo filme Beleza Que o do segundo filme Também tinha a cara Do primeiro filme E o primeiro filme Era vilão Mas o do segundo filme Era bonzinho E aí pô Ele mostra Sacrificou ali pelo John Connor Então por que ela teria raiva Desse exterminador do futuro Tá ligado Não sei Ela pode estar confusa Eu sei que pô É o Schwarzenegger Tá ligado Ele velhão Eu acho que eu quero ver Como é que eles vão explicar O lance dele Tá velho Isso vai ser a mesma coisa Do Gênes Ou algo assim Tá ligado Mas Cara Muito da hora Muito da hora As cenas de ação Estão maravilhosas Eu acho Mano Tem uma cena ali Que eu quero muito ver Como é que eles vão fazer isso Porque é uma coisa muito bizarra É um caminhão Caindo do céu E aí tem um avião E aí o avião bate nesse caminhão E eles tão no caminhão E tipo Mano É uma loucura do caramba Tá ligado Eles aumentam muito O nível de overdose Assim de loucuras No filme São melhor do futuro E aí Você tem ali A hora que o robô Fica só o robô né E aí eles Viram dois assim E mano O que que tá acontecendo Tá ligado É incrível como também A cada filme eles avançam No nível do robô De mais louco ainda Porém Esse de uma certa forma Ele tem sentido Se você pensar como Continuação do segundo filme Já que no primeiro filme Era o exterminador Robô né Normal E no segundo filme Era meio que algo mais Molenga assim né O cara era mole né Ele não virava robô Ele virava uma coisa meleca assim Então Você pode dizer que no futuro Eles melhoraram né Misturou aquele robô Com a meleca E formou Essa bosta preta aí E run from it De resto Esse trailer Continua após O primeiro trailer né Porque no primeiro trailer É muito sobre A garota do futuro Fugindo com a outra garotinha Que tem que ser salva E aí elas tão fugindo E aí esse robô Ataca E aí chega a Sarah Connor E salva eles O primeiro trailer É praticamente quase tudo isso E aí nesse segundo trailer Já começa logo com A Sarah Connor Jogando gelo nela né Acordando ela E perguntando Quem é você E aí ela já dá Um ataque brutal ali Quem é você E cara É isso que eu acho legal No filme não vai ter só Uma mulher beleza Vai ter duas mulheres beleza Tá ligado E vai ser muito da hora ver isso Por mais que uma ainda Seja de dúvida Se é robô ou não né Porque se é robô Aí beleza Qualquer um pode ser Berença sendo robô Tá ligado Cara muito legal Eu achei muito Muito da hora o trailer E cara O melhor é a nostalgia da música Quando toca Tan 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 Dá tipo Muita felicidade Tá ligado É uma música muito zica Então É isso Muita cena de ação Vários atores Dos primeiros filmes De volta E James Cameron De volta Então é isso Tem todos os motivos Para ser um ótimo filme E bom Vamos abaixar um pouco As expectativas Porque os outros filmes Caíram Por mais que eu goste Do Gênesis Podem me criticar Mas eu gosto Que? Ah que isso? Esperemos que continue Do segundo filme Na mesma base Do segundo filme Porque o segundo filme É o melhor da franquia E é isso Bom Se você gostou do trailer Comente aí Se você está animado Para o filme Ou não Também Tá tudo bem Se você não tiver Tá tudo bem Cara Tá tudo bem E bom É isso Comente se você gosta Da franquia Se é melhor do futuro Quais são os filmes Que você gosta E se você é novo No canal Deixa um like Se inscreve no canal Se você já está no canal Compartilha Para a galera conhecer o canal E se você está ouvindo O latido do meu cachorro O choro dele Por favor Me perdoe E perdoe ele Porque ele é maravilhoso Se você não gostou desse vídeo Eu ia falar tchau tchau Mas dê uma chance Veja outros vídeos Talvez você possa gostar A gente se viu por aí Falou Don't let the shine Leave the lights Rivers on run In the street Like a friend of mine Bursts taken of water